Foram cinco meses de classificatórias até chegar aqui, na final do concurso cultural musical da Arquidiocese de Olinda e Recife. Promovido pela Comissão de Animação Bíblica, o concurso teve participação em peso dos vicariatos. Os jurados avaliaram as composições e foi escolhida a música que vai animar encontros e celebrações de setembro, mês da Bíblia. A música vencedora veio do vicariato Vitória. Eu quero parabenizar a Comissão Bíblica por essa iniciativa tão feliz em organizar esse concurso para animar o mês da Bíblia, feito em parceria com a Rádio Olinda. Todos os nossos vicariatos participaram e todos foram vitoriosos, mas a música que foi escolhida em primeiro lugar foi exatamente do vicariato Vitória. Então a este vicariato e aos demais que participaram, os nossos parabéns, a nossa gratidão pelo esforço, pela divulgação, pela participação. Todos os oito finalistas receberam certificado de participação das mãos do arcebispo. O protocolo sanitário contra a Covid reduziu o número de pessoas na catedral e o grande público acompanhou tudo pelas redes sociais. A música vencedora foi Ide Pelo Mundo Evangelizai, de Iraquitam Rodrigues, um talentoso paraoquiano de São Vicente de Paulo, bairro de Maués, em Vitória de Santo Antão. Participar desse concurso, para mim, é uma grande graça. Deus sempre olha para os seus servos e tem planos que a gente não imagina. Então, eu falo até para você que está aí em casa também, quando o Espírito Santo tocar no seu coração para compor, para cantar, para servi-lo, faça a vontade dele. Então, essa canção, ela traz um pouco disso, Ide Pelo Mundo Evangelizai, e aqui estou eu. Saí lá do interior, daqui do meu estado, de Vitória de Santo Antão, o estado de Pernambuco, e aqui estou eu, levando a palavra de Deus, graças a ele, por ele. Participar desse concurso, para mim, é uma grande vitória que coroa e fortalece a caminhada e a missão de evangelizar, através desse dom maravilhoso que Deus me concedeu. A Comissão de Animação Bíblica presenteou o vencedor, com uma edição ilustrada da Bíblia. Pede pelo mundo, evangelizai a boa nova entre as nações, anunciai. E convosco até o fim eu estarei, o Espírito de amor enviarei. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.